Muito bem, nós vamos falar agora sobre a questão dos acidentes aqui na cidade de Rio Claro, em toda a nossa região. Nós estamos chegando aí no período de final de ano, aumentam as confraternizações, os eventos, as festas, e também o número de acidentes acaba tendo uma alta em decorrência de tudo isso, dessa movimentação, do uso de álcool e uma série de fatores contribuindo para esse aumento do número de acidentes. Para falar um pouquinho a respeito dos casos que acontecem aqui na nossa cidade, também em relação à prevenção, o que a gente pode fazer no dia a dia para evitar ser vítima de acidente, nós já estamos aqui no estúdio com a Tenente Lieri, da Polícia Militar, que vai trazer as orientações. Bom dia, Tenente, seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia, obrigada pela oportunidade, bom dia a todos que nos acompanham hoje. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre um assunto que é muito importante, que é as cautelas que devemos ter no trânsito durante a condução. Lembrando que o trânsito não é somente quando você está lá conduzindo o veículo, ou o seu carro, ou a sua moto. O trânsito compõe todo o ambiente que movimenta a cidade, então, desde o pedestre, o ciclista, a gente sempre tem que tomar as cautelas. Então, tem as regras, e nós percebemos que, estatisticamente, por levantamento de boletim de ocorrência, os acidentes que são causados, na sua maioria, se não na sua totalidade, são devido à negligência do motorista, e, infelizmente, a embriaguez ao volante. Nós, aqui em Rio Claro, fazemos constantemente operações com o DETRAN, que é a famosa lei seca, que o pessoal não gosta muito, que é a fiscalização, que a gente faz com foco principal aos condutores embriagados. Então, tem sempre ali o teste do etilômetro, o famoso afômetro, que o pessoal costuma chamar. Então, só no ano de 2023, aqui em Rio Claro, foram submetidos ao teste 811 condutores, dentre esses condutores de veículos quatro rodas e motocicletas. Infelizmente, nós tivemos 17 condutores que foram detidos em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, que é um risco que traz a segurança da população. E as vítimas de acidentes de trânsito em Rio Claro, esse ano, até a presente data, elas somam 490 vítimas. Nesse ano, já. Nesse ano. Então, no estado todo de São Paulo, a gente tem uma média pelo trânsito que varia em torno de 10 mil vitimados por acidente de trânsito. Então, é um número bastante alto. E são coisas que podem ser evitadas. Nós podemos evitar tomando as cautelas devidas, seguindo as regras que estão preconizadas no Código de Trânsito Brasileiro. A senhora falou a respeito da questão do comportamento do motorista. Nós temos uma estrutura viária que, em grande parte dos casos, dificilmente a gente vê um cruzamento que não é sinalizado, que não tem uma orientação. Então, geralmente, é a questão do comportamento mesmo, do desrespeito às leis de trânsito. Isso é a educação do condutor. E seguir as normas. Porque quando a gente fala de negligência, a gente vai desde ultrapassar um semáforo que está no vermelho, até conduzir manuseando o celular, que tira a atenção. Então, quando você assume a responsabilidade de não estar atento no trânsito, você assume a responsabilidade de um acidente. Então, a culpa recai sobre quem negligenciou a responsabilidade de estar atento no trânsito. Com certeza. O uso do álcool ainda, apesar de todas as campanhas, da legislação, que hoje é mais severa, ainda aparece, pelos seus números aí, aparece com uma certa frequência na fiscalização. É recorrente. E a gente tem um aumento agora, na época do final do ano. Por causa das confraternizações, por causa das festas. O pessoal acaba querendo aproveitar e esquece dessas responsabilidades. Então, o que a gente orienta é, se você pretende viajar para visitar a família, se a sua empresa vai fazer uma confraternização, se vai ter bebida alcoólica, alguém ali se voluntaria para falar, não, hoje eu não vou beber, hoje eu vou ficar tranquilo e vou assumir a condução do veículo. Aí já faz um coletivo ali, já traz o pessoal, uma pessoa só fica sem beber e fica responsável pelo transporte. E hoje em dia também nós temos os aplicativos, que facilitam bastante. Então, eu vou beber, eu quero ir e quero me divertir, não quero me preocupar com a questão de dirigir. Aciona aí um aplicativo de transporte, fala com um amigo que não está disposto, ou sempre tem aquele amigo nosso que não bebe, né? Então, já deixa certo, já deixa a situação controlada, já pensa nisso antes de estar no evento, porque daí você já tem uma preocupação a menos na hora de retornar para casa. Tem também algumas ideias a respeito do bafômetro que a gente ouve no dia a dia, né, Terente? Do tipo assim, bom, eu vou para a festa, vai começar na hora do almoço, eu vou beber bastante na hora do almoço, aí eu espero umas horinhas, a tarde passar, e aí a noite, a hora que eu voltar para casa, eu já estou tranquilo, já passou esse efeito do álcool, e o risco do álcool ser detectado na questão de um exame. Não é bem assim que funciona, né? Não. O teste do etilômetro, ele varia muito de acordo com a condição física de quem está sendo testado. Então, depende do peso, depende da quantidade de álcool ingerido, depende do que você comeu, do que você se alimentou, né? Então, o bafômetro, o etilômetro, ele vai identificar o nível alcoólico que está na sua respiração, né? Nos alvéolos pulmonares. Então, se você faz bastante atividade física, não é uma coisa que é certa. Ah, eu vou beber às 10 horas da manhã e vou passar pelo etilômetro às 9 horas da noite, não vai dar nada. Não posso afirmar com certeza, porque varia. Tem várias situações aí que podem prejudicar. Então, a gente aconselha realmente a, se for dirigir, o dia não inger a bebida alcoólica. E tem uma preocupação com a vida, né? Em torno disso. A gente fala sobre legislação, fiscalização, mas há uma preocupação com a vida porque já tivemos aí tragédias, infelizmente, pessoas que perderam a vida por causa de motoristas alcoolizados, né? Sim. Os números das vítimas de acidentes de trânsito, como eu passei, hoje são em torno de 490, né? Se a gente for comparar a questão de mortes, hoje nós temos um número muito elevado que chega aí a uma morte por uso de tabaco, por derrame, né? Então, é um número altíssimo. E se a gente pode evitar, a intenção é que a gente consiga levar isso da forma mais leve possível. Então, não é uma obrigação eu estar ingerindo bebida alcoólica, não é uma obrigação eu mexer no celular naquele momento que eu estou dirigindo. Foca no que você está fazendo, né? E aí, quando puder parar, quando puder estacionar, mexe no celular. Quando tiver um dia tranquilo, um final de semana que você não vai trabalhar, que você não vai precisar pegar o carro, vai lá no barzinho, toma cervejinha, curte com responsabilidade. Com certeza. Eu gostaria também de só trazer uma informação que o pessoal pergunta muito para a gente, que é a questão do teste de recusa, né? Que é o artigo 165A, que é a questão do valor da recusa. Porque muitas vezes a gente aborda para fazer uma fiscalização de trânsito e oferece ao condutor que ele faça o teste do etilômetro. A partir do momento que ele se recusa a fazer esse teste, ele vai incorrer numa infração de trânsito, que é o artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro. Essa recusa, ela gera uma multa de um valor bem salgadinho, R$ 2.934,00, né? Já imediatamente já gera essa multa. Simplesmente pelo fato do condutor se recusar ao teste. Então, ah, nesse caso que você perguntou, não tenho certeza se eu vou poder beber de manhã, e eu só vou pegar o carro à tarde? Então, esse não tenho certeza seu vai custar em torno de R$ 3.000,00. De qualquer forma, vai ter uma multa aí, né? De qualquer forma, vai ter o seu ônus. Com certeza. Nós estamos conversando com a Tenente Lieri, da Polícia Militar, sobre os acidentes. Garcia, tem pergunta? Então, eu ia tratar especificamente disso, porque existe um mito e a legislação até mudou um pouco em relação a isso. Porque as pessoas falavam, ah, não, eu me nego a fazer porque eu tenho o direito, eu não vou criar prova contra mim mesmo, mas isso não existe. Isso aí, inclusive, porque... Eu gostaria até que a senhora explicasse melhor, porque quando a pessoa se recusa, o oficial que estiver cuidando da ocorrência, ele registra isso, coloca no boletim de ocorrência, então isso tem fé pública. Não basta, ah, eu me recuso, e aí eu vou exigir que venha um exame clínico, senão não vai acontecer nada. Então, já começa. Além da multa pela recusa, isso não te livra da punição mais grave se ficar constatado. É, o que acontece é o condutor confundir muito a infração do crime de trânsito. Quando a gente faz a recusa do teste, a gente incorre na infração. Então, você vai receber uma autuação sobre a infração que você cometeu, e o órgão responsável vai te emitir a multa. Não é a polícia que faz a multa. A gente faz uma notificação da infração. E o crime de trânsito, ele incorre quando se constata, de fato, a embriaguez, ou o uso de substância que altera psicomotoramente o condutor. Então, não é só o álcool também. Tem as drogas, medicamentos de uso controlado que alterem a capacidade psicoativa do condutor. Então, quando se constata isso, que hoje a forma mais prática é através do etilômetro, aí o condutor vai incorrer em crime. Aí ele vai ser detido. Aí a polícia conduz ele até a delegacia. Ah, mas no momento lá, eu recusei, não vou fazer o teste, não quero fazer, só que o agente de segurança percebe que ele tem, que ele apresenta características de quem está embriagado. Então, ali está com a fala pastosa, está com o hálito, um odor etílico muito forte, não está conseguindo formular bem as palavras. Então, a partir daí, eu posso conduzir esse condutor até a delegacia. e o delegado responsável vai submeter ele a um exame clínico. Aí não tem escapatória. Não tem jeito. Então, uma outra característica é que Rio Claro, e a gente recebe o relatório todos os dias da Secretaria de Mobilidade Urbana, praticamente 90% dos acidentes aqui na cidade envolvem motos. e a cidade tem uma característica de um grande número de motocicletas. Qual o posicionamento da Polícia Militar, do pessoal da segurança em relação às motocicletas? Tem uma orientação especial? É, não é uma característica exclusiva da cidade de Rio Claro. Os veículos duas rodas, eles são atrativos pelo custo e pela facilidade que ele traz na mobilidade. Então, principalmente, os empresários autônomos que trabalham com aplicativo de entrega, eles procuram esse meio de transporte para facilitar e ter um custo mais baixo no seu empreendimento. O que a gente orienta e como a gente vê isso? A gente realiza fiscalizações constantes, tanto na questão da condução, se está havendo uma condução correta do veículo, quanto das licenças que o veículo e o condutor têm que ter. Então, é fiscalizado o CNH, é fiscalizado o licenciamento do veículo. E as operações que nós fazemos, hoje, a gente chama de cavalo, antigamente era cavalo de aço, que era visualizada, que era prioritário a abordagem de motocicletas para fazer esse tipo de fiscalização. e ela visa justamente fiscalizar os motociclistas, porque o índice realmente de acidentes, ele aumenta quando a gente compara veículos duas rodas e veículos quatro rodas. Os veículos duas rodas é maior a quantidade de acidentes e vítimas. Murilo, perguntas para a tenente Leandro? Pois não, tenente, mais uma vez, bom dia. Nos chegou uma pergunta através de um ouvinte que quer saber o seguinte, mesmo parado o veículo, usar o celular estando no lugar do condutor, é passível de multa? Depende aonde você estiver parado. Se você estiver parado num sinal, no semáforo, eu estou conduzindo, estiver na via principal, parado no semáforo, e o semáforo abrir, e eu não prestar atenção, e eu estiver atrapalhando o trânsito, sim, é cabível. Se eu estiver estacionado, parado, com o meu carro desligado, não. Situações diferentes. Então, é... Porque quando você está na função de condução, o seu veículo está ligado, você já está dirigindo. Considerado que você já está dirigindo. Então, a partir do momento que você entra no veículo, na posição do motorista, coloca o cinto de segurança, liga o veículo, você já está dirigindo. Mesmo que você não saiu com o veículo da vaga. Então, ah, eu vou parar no semáforo. O semáforo está vermelho. Eu vou pegar meu celular aqui e dar uma olhadinha nas minhas mensagens. É cabível. Porque, numa dessas, pode ser que uma ambulância precise passar com emergência e você está fechando o trânsito. Então, quando a gente fala de estar atento, é estar atento o tempo todo. Agora, não. Eu vou parar aqui, vou estacionar o meu carro, vou desligar ele aqui rapidinho, vou mexer no celular, estou dentro do veículo. Aí, não. Aí, não cabe. Tenente, o pedestre e o ciclista também dão trabalho. A gente vê algumas situações dos ciclistas andando na contramão, às vezes, em cima da calçada. Aqui no centro, a gente tem muitas queixas em relação até nas praças, dos pedestres que se deparam com os ciclistas andando pelas praças e os pedestres também, muitas vezes, atravessando em locais perigosos, em locais inadequados. Nós temos a sinalização específica para pedestres e para ciclistas na cidade de Rio Claro. Lógico que ela não vai abrangir, principalmente para ciclista, todo o trajeto que alguém desejar fazer. Mas, dentro das possibilidades, fique atento. O ciclista ande na ciclofaixa, na ciclovia. O pedestre atravessa na faixa de segurança. Evite passar atrás de um veículo que está ligado, porque, muitas vezes, o condutor, ele vai estar atento à sinalização da via e ele jamais vai imaginar que alguém está passando por trás. Se ele precisa estacionar, se ele precisa manobrar o veículo, pode ser que cause um acidente. Então, pedestre na calçada, ciclista na ciclofaixa e todos respeitando a sinalização de trânsito. Vale para todos. Vale para os ciclistas também. Às vezes, o ciclista está na ciclofaixa, mas ele está na contramão daquela via. Aí, ele vai atrapalhar todo mundo. Do mesmo jeito. Ele vai atrapalhar não só o fluxo dos outros ciclistas, como também pode ocasionar um acidente maior. Com certeza. Tenente, a senhora falou sobre a questão dos medicamentos. Acho que é um ponto de atenção também. Hoje, nós temos muitas pessoas que consomem medicamentos. Medicamentos, inclusive, às vezes, é um calmante, medicamentos que mexem com a questão também do trânsito, porque podem acarretar em um acidente. O bafômetro, ele também detecta essas substâncias? Não. O bafômetro, ele vai identificar somente o álcool que está nos alvéolos do pulmão. Então, o bafômetro não vai identificar nem a questão de medicamentos, nem a questão de entorpecentes. essa fiscalização é feita pela parte clínica. Então, se o condutor demonstrar, apresentar três características de que ele não tem condição psicomotora de conduzir, o agente vai conduzir até a delegacia e, a partir daí, o delegado vai solicitar um exame clínico que vai constatar qual a substância que está alterando essa capacidade do condutor. Mais alguma pergunta? Então, em relação a isso aí, porque esses medicamentos às vezes controlados que causam sonolência, eles têm essa orientação. Então, é importante que as pessoas sigam, né, Tenente? Sim, não só o médico responsável por receitar o medicamento, mas como a bula do medicamento, né? Tem as orientações aí e a pessoa que faz uso, ela tem que estar atenta porque ela pode colocar a vida dela em risco também, né? Nesse fim de ano, agora, vocês têm um trabalho especial, operações especiais em relação ao Natal e ao Ano Novo? Sim, a gente aumenta a fiscalização, né? A gente faz fiscalizações aí com o DETRAN, que é a Operação Direção Segura, né? Que visa a fiscalização de motoristas que fizeram uso de bebida alcoólica. Dentre outras, fazemos também os bloqueios de trânsito, que visam fiscalizar as condições do veículo e se o condutor está a par aí da norma, da lei de trânsito. fiscalizamos o CNH, fiscalizamos o licenciamento e as condições do veículo que ele está conduzindo. Muito bem, mais alguma informação que a senhora quer destacar para o nosso ouvinte, nosso internauta? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, desejar um bom final de ano a todos, boas festas e pedir a cautela. Com certeza, para que a comemoração seja segura também, sem acidentes. Quero agradecer a participação da Tenente Ler e da Polícia Militar. Conversamos sobre os acidentes nesse período agora de fim de ano. Obrigada, Tenente, um ótimo trabalho para a senhora e para toda a equipe. Eu que agradeço, bom trabalho a todos. Tchau, Tchau.